Uma noite no Motel Kats. Versão brasileira Cine Vídeo. Motel Kats, não lavadas. Este é o lugar de tiúcle para acabarmos as nossas férias de tiúcleos. Bem-vindos ao Motel Kats. Eu sou o Kats. Queria, por favor, se registrar. Não é perdido, Kats. Mas, mas, mas... Meu Deus! O que eu fiz? Cachorro idiota. Não se preocupe, coragem. É só por pouco tempo. Boa noite, coragem. Você vai ser, vai estar numa cama quente. Ah, não vejo a hora de dormir na minha própria cama. Mulher, está me ouvindo? A minha caminha, que gostosa. Olá, meus amores. O jantar já chegou. Ah, e a propósito, a teia está na conversa. Líndo em tudo, por favor. E a propósito, por favor. Ah! Finalmente, posso relaxar. Porra, porra. Porra! Porra! Por que você? Rapidinho, rapaz, rapaz! Por que você vai ficar com o nariz? Não! 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 Estou batendo no mundo. O que eu posso? O que eu posso? Partindo tão cedo? Não! 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 Por que eu posso? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Está tão escuro aqui. Repito! Não! 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 Não há pra onde correr. E nem onde se esconder. Eu não quero! Um pouco de esporte antes de morrer. Um pouco de esporte antes de morrer. Não! 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 Um pouco de esporte antes de morrer. Um pouco de esporte antes de morrer. Talvez um pouco de medo. Vamos, coragem. Vamos embora. O serviço daqui é podre. Que cobertor bonito que o vovô arrumou. Acho que vamos comprar um pra você. Computador sobrecarregado. Balde de lixo. Como é, Karen? Por favor. Bom, se quer saber... Não tem nada de errado com os preços do balde de lixo. Olha só. Um pote novo delicioso bolho de salmão que batizei de salmão picante surpresa. Tá delicioso. Com certeza, vai ser um sucesso enorme. Desculpa, eu não tenho tempo pra sua conversa sem sentido. Agora eu tenho que vender um cliente. Bom, é que dá uma cola cascuda. Nós não servemos cola cascuda aqui, apenas pau de borbulhante e cereja salmonada. Tá bom. E pode me fazer fritas cascudas com molho extra cascudo. Quantas vezes eu vou ter que repetir? Nós não temos fritas cascudas, nós não temos cola cascuda, não temos molho extra cascudo e não temos hambúrgueres de Siri. Se quiser essas coisas, vai ter que ir pro Siri cascudo, que fica no outro lado da rua. Obrigado pela informação. Esponha. Mas o que foi que deu nessa gente? Acho que ninguém na fila do biquíni reconheceria uma refeição desse que se ela olhasse nos olhos do cliente e dissesse. Ah, eu sou uma refeição, me sente muito prazer. Por favor, me compre, me coloque na sua boca. Pro seu velho amigo Plankton, não perder todo o que ele juntou numa vida inteira de trabalho. É, se alguém pedisse uma refeição sua, ela olharia nos olhos do cliente. Sabe, Karen, às vezes penso se você está aqui pra me ajudar a tocar no molde de lixo, só pra me fazer sentir que tenho 5 centímetros de altura. Espero que isso passe. Se não fosse eu, você não se lembraria nem de piscar. Ah, ué, Karen, quando nos conhecemos, você não passava de uma maçaroca de diodos e de fios. É o difícil que você é hoje. Literalmente. Então não pense que não pode ser substituída no instante. Qual é o problema? O meu olho está vendo e eu não sei por quê. Pisca. Ah, é, obrigado pela dica. E onde eu estava? Ameaçando-me substituída. É mesmo, eu não preciso de você. Eu vou já montar um excesso de computadores pra me ajudar a roubar a receita do hambúrguer. Oh, por favor. Vou te mostrar, mulher. Karen. O que é agora? Você pode vir aqui um momento? O que você quer? Deleite a sua, ahn, tela nisso aqui. É minha substituta? É uma torradeira. Isso, minha cara. É uma T-119A computadorizada. É a melhor que existe. Bom dia, senhor. Bom dia, T-119A. Elas sempre fazem isso. A seguir, observe. Da empresa nociva, a Super SP-U31. Processador amóvel resfriado a líquido. Com uma combinação dívida de puro poder e refilamento. Ela vai te ajudar a conseguir a receita. Agora, Karen, a peça da resistance. Você já viu uma máquina tão maravilhosa como essa? Mas parece um secador de cabelo velho acoplado a um moinho de vento miniatura. Eu gosto de entender como alguém com seu nível de conhecimento técnico pensaria isso, Karen. Mas na realidade, o que você está vendo é isso mesmo. Não me consta que tenha motivo pra ser um secador de cabelo, Blankton. Legal. Lá vamos nós. Vai me fazer pegar a foto novamente, é? Que foto? Tá vendo? Motivo de monte pra usar um secador de cabelos. Afinal, por que estamos falando sobre isso? O que foi você que disse? O que está acontecendo? Mas por deturno! Ai, passa alguma coisa de pressa! Eles estão se alimentando! A parte de botão ou coisa assim... Não, de botão não! Ei, é bom saber que essa estratégia não foi em vão. Sabe, Karen, com você por perto, estou começando a pensar como é que ainda estou vivo. Oh, então agora a culpa é minha, não é? Isso mesmo! Agora ficou bem claro, é você que está me atrapalhando! Se não fosse a sua repressão, eu queria o mundo todo, correndo pela segurança das mamães! Você e sua equipe de robôs defetor? Eu podia recrutar alguns insetos, e aí você ia ver o quanto eu preciso de você! Karen! O que é isso? Palavras no papel? Diz aqui, dar o Blankton, me liguei numa outra rede. Não posso entrar em stand-by, sabendo que você vai continuar me culpando pelas suas falhas. Você é um organismo ruim celular a tudo e pode cometer seus próprios erros de sintaxe. Foi bom te conhecer, Karen. Quem precisa da tela? Eu não! Vou roubar a receita do hambúrguer de cirídeos e de queijo de uma vez por todas, e aí veremos quem cometeu um erro! PS, não esqueça de piscar. Ai mesmo. Muito bem, homens, atenção! Estamos por nossa conta e nada vai nos atrapalhar! Bom, sei que me olham com bondade, já que eu sou o seu criador, mas a última coisa que o balde de lixo precisa, se quisermos ser vitoriosos, é um bando de softwares... Ah, molecas, será que todos entenderam? Eu perguntei se todos entenderam! Muito bem, então vamos lá! Receito em 19A, em posição! SP, 1D1, em posição! Ótulo de comando, em posição! Vamos ver se o Cireja nos detém, eu vou mostrar pra ele, eu vou mostrar pra todos! Última notícia, um bando de máquina, trata pela perda do biquíni, indo diretamente pro Silica Asconto. Por que o noticiário local é sempre essa porcaria? Ei, Lama Luz, olha só, finalmente eu bulei um jeito de molhar o escovão sem usar o balde! Bob Esponja, por que você não há... Ai, ei! Cireja, eu quero te ver! É, tá bom, rapaz, vai lá! Olá, coisa robótica, o que você quer, senhor? Oi, Plankton, o que você está fazendo aqui? Eu vim atrás da receita secreta, seu pastalho! Quero que diga o Cireguijo, que se ele não me der a receita, o Silica Asconto estará sujeito à disposição total pelo meu... Tá entendendo? Ah, meu Lomoli! Bom, eu vou simplificar. Cireguijo me dá a receita secreta, ou eu faço um grande bambam no Silica Asconto, entendeu? Cireguijo te dá a receita secreta, ou... Qual era a outra coisa? Ah, esquece! Tá na hora do bambam! Todos os seus postos, paguem ele! Alvin, 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 Alvin! Tchau! O que houve? Maldito, destino cruel! De novo, você me deixou com perto pela gosma da minha própria loucura e falhas! Mas só que dessa vez, eu estou sozinho! Karen, você voltou pra mim! Na verdade, só vim buscar o meu teclado! Sabia que você não ficaria longe, eu sabia! Ah, tudo bem, vou adivinhar outra falha! É que não dá pra se confiar nessas máquinas atuais! É, escuta, querida, desculpe pelo que eu disse naquela hora! Na verdade, eu nunca te substituiria, querido, ó! Vamos pra casa! É, tá bom! Eu poderia fazer um jantarzinho pra nós hoje, o que acha? É, que eu te deixe de novo! Versão Brasileira, Alvin. 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 Obrigado.